Hoje vou partilhar contigo uma forma muito fácil de criarmos um backup do nosso computador com Windows 10 ou Windows 11 para um disco externo, de forma automática, agendado para o dia e hora que tu queres, sem preocupações nenhumas e gratuito. A única preocupação que vamos ter é colocarmos o disco no portátil e ele vai fazer tudo sozinho. Muito top. Bora lá! E se estás a ver este vídeo no teu computador com Windows 10 ou Windows 11 ou uma Edition ou Pro Edition e nem sequer consegues alterar os ícones do teu desktop, não te esqueças de visitar o site da SidicaSales.com onde vais encontrar licenças OEM a preços espetaculares e com o cupom de desconto que vejo aí no ecrã e lá em baixo na descrição vai ficar ainda um bocadinho mais barato. Para além do Windows 11 Pro tens também licenças Windows 10 e mesmo se quiseres o Office, que nós já vimos aqui como é que conseguimos ativar e agregar diretamente à nossa conta Microsoft. Portanto, just in case, o link está lá em baixo. E agora já estou aqui no desktop e já tenho o Azure Store Backup Plan instalado, que é o software que vamos utilizar completamente gratuito. Se por acaso ainda não tens, eu vou-te mostrar como é que chegas lá. Existem várias formas, mas se pesquisares por Azure Store Backup Plan, a primeira página vai-te mostrar a página do Azure Store Backup Plan. Clicamos e vamos parar aqui. Ele mostra várias das aplicações que o Azure Store tem. Aliás, nós fizemos um backup para NAS. Se por acaso queres dar uma chacada, eu vou deixar o link lá em baixo com o Azure Store Backup Plan. Hoje vamos fazer o download novamente. Vamos até aqui, Learn More, e depois Backup Plan para Windows e fazer o download. A partir deste momento, instalas e tens exatamente isto que eu tenho aqui. Eu vou utilizar um disco externo Sabrent, que é um overkill para este projeto. É muito fixe para edição de vídeo. Faz até 3.000 MB por segundo escrita e leitura. No entanto, tu podes utilizar qualquer disco externo ou SSD que tu tenhas para este projeto e que tu andes com ele para um lado e para o outro. Agora, temos o programa instalado. Temos também aqui o SSD externo. Vamos então criar o Backup. Vamos criar aqui, carregar no mais. E depois temos aqui várias opções. Nós já vimos esta. O link está lá em baixo. Hoje vamos ver aqui Local PC. E depois temos aqui mais opções ainda, mas para hoje vamos ficar no Local PC. Vamos criar um nome. E eu aqui no nome vou escrever Music. E já te vou explicar porquê. Vamos carregar em Next. Ele dá-me aqui três opções. Fazer um backup apenas uma vez, que ok, mas não é a minha favorita. Sincronização, que é muito fixe, mas tem aqui uma situação ou outra que poderá ser uma desvantagem. Sincronização eu utilizo pessoalmente, não com este programa, com o que eu já comprei há muitos anos, em que basicamente vai fazer o quê? Eu vou levar este disco para qualquer lado, vou criar um novo documento do Word, vou adicionar umas linhas a um documento já antigo, vou fazer uma alteração aqui, outra ali, está tudo ok, vou apagar aqui, vou não sei o quê. Quando chego a casa, coloco o disco aqui e ele vai fazer uma sincronização. Ou seja, ele vai ver o que é que eu fiz de alterações e vai replicar para aqui, o que é muito fixe para tu ter sempre tudo bem organizado. No entanto, a nível de backup, se eu apagar de ficheiros aqui, ele vai fazer exatamente o espelhamento, ele vai apagar aqui também. Portanto, passado duas ou três semanas, se eu precisar de um desses ficheiros, ele não existe, nem aqui, nem ali. Portanto, é sincronização, não é bem um backup. Aqui, vamos fazer um backup agendado automático. Portanto, eu vou escolher aqui, fazer numa base diária, mensal, semanal, ou então cada vez que o programa inicia. Vou escolher weekly, ou seja, semanal, e vou escolher tipo terças e sábados, eventualmente. E vou deixar meia-noite, mas a gente pode escolher qualquer hora que queiramos. Depois, esta opção diz, se o ficheiro já existir, o que é que a gente vai fazer? Vamos passar em frente, ou vamos overwrite, ou seja, copiar e passar novamente. E aqui, a minha preferência pessoal é mesmo skip if not motherfeit. Porque se eu não mexer no ficheiro, não me interessa estar a fazer mais uma cópia daquele ficheiro, vou perder tempo, vou gastar recursos sem necessidade nenhuma. E isto, se forem backups com muitos ficheiros, vai ser chato e vai demorar muito mais tempo. Portanto, vou deixar assim como está, e quando complete, o que é que vai fazer? Vai shut down, ou vai... vou deixar assim, não vai fazer nada, o computador vai ficar no idle, ou então sleep mode. Ok, agora que temos tudo aqui escolhido, vamos carregar em next, e vou escolher o que é que eu quero fazer backup. Se eu quiser fazer um backup geral, basta-me fazer assim, Windows, Kumba, e ele faz um backup geral. Ele avisa aqui que não é intended and does not support the backing up of file systems. Ou seja, para nós fazermos um backup do nosso sistema com os ficheiros para depois fazermos boot noutra máquina, existem outras ferramentas que nós já vimos aqui no canal, esta não serve para isso. Serve para fazermos backup dos nossos dados todos. Portanto, ele vai fazer um backup do disco C, mas ele não vai ficar aqui com um disco de arranque que tu possas utilizar em qualquer computador, ou mesmo neste aqui vai apenas guardar os ficheiros. Neste caso, se nós não queremos guardar tudo o que está no C, vou gravar o que está em Music. E porquê? Eu vou-te mostrar aqui a minha pasta Music. Neste momento tem uns ficheiros de review que nós fizemos aqui da Asus Store Drive Store 4, Drive Store Pro 4, geração 2, tem 5 ficheiroszinhos cá dentro. E eu não faço aqui backup dos vídeos, porquê? Porque eu descobri há pouco, quando estava aqui a gravar o vídeo, que quando eu faço o backup, enquanto estou a gravar com o OBS simultaneamente, que é o que eu estou a fazer, ele faz com que o ficheiro que eu estou a gravar neste momento fique danificado, fique corrompido. Então, esquece lá isto. Diz-te porquê? Porque ele vai avaliar o ficheiro, vai fazer ali uma modificação qualquer que depois fique com o ecrã preto e isso não funciona. Daí, coloquei esta pastazinha aqui na Music e vamos fazer este backup. Então, o que é que eu vou escolher? Vou escolher Music. É assim, se tu quiser escolher outro ficheiro qualquer, tu podes ir ao teu C e verificar aqui qual é a pasta que tu queres. Vai, já procura. Neste caso, estamos apenas a exemplificar aqui com a pasta Music. Vou carregar em Next e depois, aqui no Criar, eu vou escolher o disco da Sabrent, que se nós formos aqui, vamos ver, ele está vazio. E vou carregar aqui em D e vou dizer Create. Ok, Create ou criar aqui uma pasta chamada Música. Vou escrever assim no plural, que é para ser diferente. Eu vou carregar em OK e depois, aqui está selecionado, eu vou carregar em Finish. Ok, e então, está agendado para dia 3 de 8 de 2024 à meia-noite. No entanto, eu quero fazer o backup hoje, já contigo aqui para tu veres, que é para depois fazermos também uma brincadeira. Se formos aqui ao Sabrent, o que é que acontece? Ele já criou uma pasta chamada Músicas, que nós pedimos para criar. Está vazia ainda. Portanto, o que é que nós vamos fazer agora? Vamos fazer a primeira situação do backup, mas para já eu vou colocar aqui em PC e este vamos clicar aqui e vamos carregar em PC também. Portanto, vamos em Backup e ele carregamos. E como tu viste, foi muito rápido. 20, 40, 60, 80. Porquê? Porque apenas tem 5 ficheiros. Portanto, se eu for abrir agora aqui a pasta Música, tenho o Asus Store, Drive Store, que é o que está no computador. E se for abrir o Sabrent, então temos a pasta Músicas. E a única coisa que eu não gosto é que ele cria as pastas todas desde a raiz. Portanto, ele chamou-lhe Asus Store, e depois Desktop, e depois Drive C, Users, and one Music. Ou seja, e depois é que tem aqui as pastas que nós escolhemos. É o único ponto menos positivo que eu acho acerca aqui do Backup. Mas, de resto, funciona tudo espetacamente bem. Se eu abrir aqui, então o que é que acontece? Tenho aqui os 5 ficheiros que estão cá no meu PC. E isto é simplesmente top, porque como a gente tem aqui esta pasta do PC, imagina que eu apago estes dois ficheiros, chego aqui e apaguei, fico apenas com 3, já não sei onde é que estão os ficheiros. O que é que eu tenho que fazer? Só tenho que ir aqui e dizer assim, epá, eu quero um backup, aliás, eu quero restaurar os ficheiros que eu tinha acerca de Music ou acerca de outra coisa qualquer, carrega aqui em Restore, e nós vamos conseguir ver diretamente aqui. Ele tem duas opções, diretamente o Restore completo, ou então carregar aqui e escolher partes do Backup. Imagina que tu tens um backup muito grande, mas queres fazer um Restore apenas de uma pasta ou outra específica, que tu sabes mesmo que foi o ficheiro que tu apagaste. Neste caso, vamos fazer completo. Vamos carregar em Next, e depois ele pergunta, queres colocar na pasta original, ou queres colocar numa nova pasta? Eu vou deixar aqui na pasta original, que é para nós conseguirmos ver aqui o progresso, e vou carregar em Finish. E ele, tcharam, tcharam, colocou, ou voltou a colocar, como tu viste aqui, os dois ficheiros que estavam em falta, ficando exatamente como estavam no Backup. E é claro, nós podíamos, como são apenas 5 ficheiros, podíamos apenas copiar, etc, etc, mas se estivermos a falar aqui de muitos ficheiros de Backups bem complexos e com muitas pastas e muitos dados, é muito mais fácil assim, porque eu sei que não me vou esquecer de nada e tenho um Backup completo. E, basicamente, este é o funcionamento do Azure Store Backup Plan para podermos fazer um Backup seguro do nosso PC, automático, agendado para um disco externo à tua escolha, ou mesmo uma pen USB. Eu gostava aqui de olhar para uma, se quiseres uma pen USB, se forem poucos ficheiros, então não há-se trecho em utilizares uma penzinha tão simples como esta que cabe no bolso e tens ali salvaguardado os teus dados importantes. Eu espero que o vídeo tenha sido útil e se assim foi, não te esqueças de deixar aquele termos a palguros por ali, que é muito agradecido aqui deste lado. O meu nome é Roberto Jorge e, como sempre, vemos no próximo.